Olá Sérgio, boa tarde. Alô, Alô Sérgio, boa tarde. Obrigada por teres aceito estar aqui connosco num bocadinho numa das nossas conversas. Obrigado. É um gosto ter-te aqui ao pé de nós este bocadinho. Somos grandes adeptos de um sítio que se tornou muito especial na nossa vida, muito por culpa dos homens cá de casa, sou sincera, mas um sítio que se tornou muito especial, mas já lá vamos, vamos descobrir tudo sobre esse sítio, mas primeiro queremos descobrir um bocadinho mais sobre ti. Pronto, nós temos pessoas muito curiosas aqui deste lado e eu sou a primeira delas. E então, gostava muito de saber, primeiro que tudo, tu és músico e eu gostava muito de saber se foi, sempre quiseste ser músico? Nunca quiseste ser futebolista, astronauta? Exatamente, era futebolista. Era futebolista? Era futebolista. A minha situação com a música é caricata. Conta. Reza a lenda, porque eu não me lembro disso, a lenda são os meus pais, de que eles me ofereceram um pequeno xilofone de Madeira, eu tinha três anos de idade. Eu ainda tenho esse xilofone, curiosamente. Sim, olá, olá. A primeira coisa, a primeira coisa que eu toquei nesse xilofone, e foi tipo naquela primeira semana, com três anos, foi o trecho principal, a melodia principal do Hino da Alegria, não na Sinfonia de Beethoven, com três anos. achava que aquilo era o máximo. E eu, de facto, eu lembro-me tocar esse trecho em qualquer instrumento que me desse, se fosse violino, se fosse piano, se fosse guitarra, se fosse cavaquinho, flauta, descem para a mão e eu, ah, eu lembro-me do Ramiro, pronto, é aqui, pipi, 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 mas a falhar. Mas o chamamento é um bocado estranho, eu lembro-me que juntei dinheiro das prendas, peraí que eu tenho que tirar aqui as notificações do Facebook, eu lembro-me que tinha esta coisa de ter a vontade de comprar uma guitarra, ter uma guitarra, e nos anos 70, porque eu sou um gajo antigo, pá. Não digas a ninguém, somos, somos. É segredo! É, eu só vou fazer 50 este ano. E então, nos anos 70 não havia, pá, não havia dinheiro, falando bem depressa, e eu juntei todos os trocos, literalmente trocos, moedas de tostões na altura. E eu lembro-me, foi em 1981, eu tinha 10 anos, não tinha feito os 11 ainda. Eu vou ter sempre esta coisa aqui já a chatear-me, já percebi, as notificações do Messenger. O que acontece é que eu, numa saída extemporânea, ou primeira saída que se fez em família para Fuentes de Honoro, ali a seguir, a Vila Formoso, eu entro numa loja lá dos espanhóis e dizia, uau, tantas guitarras, tantas violas. E vi lá uma que custava, o equivalente em escudos, 995 escudos. Epá, mas isso era dinheiro. Era na altura. Na altura. E eu não dizia nada aos meus pais, a minha mãe olhou para mim, gostava-me de ter um monego, mas não dá, filho, está bem, está bem, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Voltámos para o sítio onde nós estávamos a dormir, que era em casa da sua amiga, e eu fui-me agarrar aos meus troquinhos, 995 escudos. Mãe, a gente vai lá voltar, sim, a gente vai lá voltar e tal. Não me lembro o que é que íamos comprar, esses eram os famosos caramelos. Caramelos. Provavelmente, não faço a mínima ideia. A verdade é que cheguei lá e perguntei, mãe, se eu tivesse a poder comprar a guitarra? Sim. Mas dinheiro meu? Sim, mas tu tens dinheiro teu. Sei lá, dinheiro de prendas, imagina só. Não sei o que o teu pai acha. Ah, acho que sim e tal. Está bem, as moedas todas. Sem trocas. Toda tónita a olhar para mim, o espanhol a olhar para mim, eu vou contar isto tudo, depois vais contar-me, vais contar-me, porque lá contigo lhe trouxe a guitarra, embalhada em papel. Espetacular. Isso foi a minha cena, vá lá, mais apaixonada que tive, mas foi e fui tocando em termos de vaga, como autodidata, mas o chamamento só me acontece, na realidade, quando eu tenho um percalço precisamente a jogar futebol. É onde fiz uma rotura dos ligamentos, os interiores cruzados, na altura tinha 15 anos. E foi uma altura muito complicada, porque tive quase para ficar mesmo até sem perna e tudo, porque foi mal diagnosticado, foi uma cena, foi uma coisa muito feia. Mas pronto, escorreu tudo bem, dentro do mal, e nessa altura fiquei acabado para o desporto, ponto final, para o desporto a nível federado, e foi nessa altura que eu pensei, bem, não é na bola, é na música, bora. Basicamente é isso. Eu sou uma pessoa muito prática nessas coisas. Depois tenho a terceira opção, que é culinária. E acabei de tirar o curso e tudo. Portanto, no dia que a música me prega a partida, tu lá vou para a culinária. Ainda hoje faço catering, repara. E faço catering simples, a catering mais elaborado. Sou cozinho sempre nas minhas casas, de outras esposas que eu tenho atualmente, pronto, continuo a fazer o mesmo. Mas pronto, a música de facto só aparece mais a sério que os meus, neste caso, 16, depois de ser operado. Muito engraçado, muito engraçado. Não sabia dessa tua faceta. E fiz tudo. Eu sabes que eu trabalhei, um bocadinho em tudo. Trabalhei em tudo. Até em jornais eu trabalhei. É fazer a expedição do Correio da Manhã. É isso. Trabalhar à noite. Trabalhar como vendedor de consumíveis de informática. Antes disso, distribuidor de consumíveis de informática, pelas ruas de Lisboa, numa carrinha entregada, fitas para o impressor e papel, formulário, sei lá mais o quê. Trabalhei num café, trabalhei nas rosqueiras dos meus pais, ainda antes. Fiz um rol de coisas, uma porrada de coisas. Cheguei a ser gestora de conta da Vodafone, assim, uma coisa tão tente. Mas disto tudo porquê? Porque eu queria juntar um chique número de dinheiro para comprar algum equipamento e indicar-me à música. E assim foi. No dia em que eu vi, ora, tenho aqui este dinheiro para comprar aquela mesa de mistura, aquela guitarra elétrica, aquela assim, tenha para tudo, sim. Naquele dia, eu disse, amanhã já não vou trabalhar. Amanhã. E não fui. E não foste. Então, era, tinha um emprego, era efetivo e agarrei e não fui mais. Que idade tinhas nessa hora? Não vai, não, não vou. Mas amanhã, não. Não vou, para o março. Não quero. Que idade tinhas, que idade tinhas? Vinte. Vinte. Espera. Sim, vinte. E depois o que é que fizeste com esse material? Arranjaste um sítio? Como é que foi? Ou levaste para casa? Primeiro veio para casa. Claro, exato. Depois, claro. Depois nós tínhamos, na altura, um espaço comum, nem sei, há uns, duas bandas e aquilo era alugado. Mas o alugue é dividido por oito pessoas, ou neste caso, nove pessoas. Era assim uma mistura que disse a cada um. Eu ainda tinha algum dinheiro para pagar durante alguns meses. E depois comecei a tocar. Na altura não havia o chamado mercado de bandas de covers a tocar em bares, etc. E eu disse, não tem, mas vai haver. Não tem, mas... E assim foi. Bem, comecei a fazer coisas. Tive uma banda que era o Zucerendo. Depois a seguir tive outra que era o Zucerendo. Durante os anos 90, tuco o que se fartou. Foi uma coisa parva. Nós estriámos na Gartejo. Quando a Gartejo... Posteriormente, depois se não saiu para as garagens. Exatamente. Estriámos ainda na Gartejo. Foi a primeira, segunda-feira que a Gartejo abriu e fizemos lá durante anos. O que eu te posso dizer é que fizemos 800 e tal atuações em 5 anos, ou não é isso? Pô, certo. Eu basicamente comecei logo a trabalhar, tipo, isto tem que render algum dinheiro. Tem que render, claro. Começou. Olha, vamos voltar um bocadinho atrás. Essa parte toda de querer ser músico e isso tudo, foi logo relacionado com este tipo de música, assim mais pesadota, uma música mais... Ou... Como é que foi? Começaste logo a interessar por este género. Nos 16, nos 16, sim. Sem dúvida. Porque o meu contacto, apesar de recente, era com a música mais pesada. Muito por culpa do António Freitas, que foi o meu colega de escola. Andávamos juntos na mesma turma. E foi o primeiro ano que eu fui estudar para Lisboa, porque eu sou da margem civil. E fui estudar para Lisboa, para o Alicô Filipe de Lencastre, no meu décimo ano, e o meu colega de turma, António Freitas. E ele é que mostrou, eu tinha uma coleção de discos já invejável na altura, agora é uma coisa incomportável. É uma casa só para aquilo. Exato. E pá, eu apaixonei-me, tipo, fiquei tipo, ah, lindo, 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 adoro isto. É isto que eu quero fazer e pronto. E é o que eu faço. É o que eu faço. Agora neste momento não faço nada, mas pronto. Pera, já lavamos, já lavamos. Eu posso fazer uma grande coisa. Mas foi isso que eu quis fazer, sim. Anteriormente a isso não, até porque o meu contacto, nós temos que ver que nos anos 70 eu, não havendo dinheiro em casa, não havia dinheiro para discos. Portanto, eu era consumidor como era toda a gente. Aquilo que pudesse ouvir na RTP1 e posteriormente na RTP2, quando apareceu a RTP2, não havia cá a internet, não havia ciclos de TV, não havia programas de música, tampouco. Aliás, se calhar até havia mais programas de música, se fomos a ver bem. Os famosos programas do Rock and Stock, na Rádio Comercial, Febre Sábado de Manhã, Cujulizinho, muita coisa a acontecer, de facto, interessante. Naquela altura. Mas não havia esta proximidade que a internet permite. Não tínhamos esse conhecimento. O que eu ouvi era a música da moda, era a música da data, conhecida. Olha, lembras-te da primeira cover que fizeste? Qual foi a banda e qual foi a música? Da primeira, desculpa? Da primeira cover que fizeste, dentro da primeira tua banda, a primeira cover que fizeste. Lembras-te? Deixa-me pensar. A primeira cover, eu acho... Epá, eu acho que ainda foi na altura dos Coven. Isso o quê? 88, para aí. 87, 88. Mas eu não me recordo se foi um tema dos Running Wild. Ou se foi... Não, eu acho que nunca... Não, fizemos brincadeiras no ensaio e nunca chegámos a tocar ao vivo. A tocar ao vivo, a primeira cover que eu me lembro de ensaiar para tocar ao vivo, já eu tinha, até os meus 19 anos, e foi o tema do John Cougar, Sex and Violence and Rock and Roll. Nem a propósito. É isso que eu ia dizer, grande entrada. Nem a propósito, já. Olha, falaste dos The Coven e em tudo o que eu pesquisei e que estive a ler sobre ti, aparece assim como uma grande referência no final dos anos 80. Como é que foi essa aventura com essa banda? É pá, foi a primeira tentativa a sério de fazer a música original dentro da área que eu gostava. É pá, éramos miúdos. Comecei aquilo com 17. Tinha 17, já tinha 17. Tinha tido outra experiência antes, mas o Skoven foi a primeira experiência mais a sério, entre aspas. Mas foi uma experiência de miúdos, estávamos a descobrir, a perceber como é que se tocava aquele genre de música em conjunto, e fazer espetáculos, e como é que nós tínhamos organizado. Aprender também como é que era um bocadinho do negócio, e como é que as coisas se processavam. Eu achei que chegámos ao fim da banda e não aprendemos nada, só aprendemos depois, mas pronto, aquilo havia muita vontade, e vamos fazer, ainda chegámos a fazer algumas coisas semi-pioneiras, vai entre aspas, fizemos a primeira tour, se é que se pode chamar tour, por terras nacionais com os Alcateia, na altura, não havia, haviam espetáculos isolados, e nós conseguimos na altura programar um conjunto de espetáculos, que era uma coisa diferente. Ou seja, de repente tu anunciaste-me 12 espetáculos. Hum, peraí, a um ano era Vila Real, Lamego, Maria Grande, não me lembro, foi Algarve, não sei, por isso Portugal. E não era muito comum, e nós chegámos a fazer isso. Fizemos também na altura a gravação, em formato digital, deve ter sido a primeira, dentro do género, com banda, enquanto banda mais pesada, achámos-lhe assim, na altura com Manuel Cardoso, que tinha sido guitarrista dos Frodo, salvo eu, um personagem, um personagem da música, nos estúdios da Disco Cossete. E pá, já foi uma cena, pronto, já foi uma cena muito bem produzida, fizemos uma débil, eu ouço hoje em dia, assim, isto foi bem produzido, que horror, como é que nós tínhamos um som tão mau, como é que eu cantava tão mau, mas pronto, éramos jovens, éramos tinejas inconscientes, mas alguma coisa teve que acontecer, e aqui as pessoas adoravam, e nós íamos tocar, não sei, um dia que ele estava sempre cheio, era uma parruíce, tinha de todo lado, fizemos uma vez, o último espetáculo que eu fiz com os da Coven, foi nas Paivas, na Amora, no Conselho do Seixal, uma coletividade, só para teres a noção, aquilo estava, sei lá, programado para 400, ou 400 e tal pessoas, eu estava lá 600 ou 700 pessoas, no barrote, achas que alguém se preocupava propriamente com o dinheiro que aquilo dava, e a festa, acho que o dinheiro foi todo estourado, depois a seguir, até que me vi fãs, já nem lembro bem, mas pronto, de facto foi uma coisa marcante, mas foi uma coisa amadora, só depois disso é que entrei na via mais profissional. Explica lá essa transição, foi quando compraste os tais instrumentos, tinhas aquilo tudo? Essa transição, pronto, lá está, os Coven existiam, ou existiram enquanto eu estudei, vamos pensar assim, quando terminei os estudos, porque eu, por força do meu acidente, acabei por perder um ano escolar, tive muito tempo de cama, aliás, tive seis meses sem poder mexer, portanto, para teres a noção, isso arruinou por completo todo o início do meu décimo primeiro ano, na altura, portanto, eu tive que recuperar no ano seguinte, e depois sim, terminei o décimo segundo, e ao mesmo tempo fiz o décimo segundo, já tirava o curso de cozinha, aquilo, ou seja, aproveitei, aquela genica da juventude, vamos lá fazer tudo, e fiz, e fiz tudo que tinha que fazer. No meio do processo, portanto, já no décimo segundo ano, já estava, tipo, epá, não, isto, esta banda, esta situação não é para mim, e já, aqui vai por sair, de alguma maneira, portanto, ali por volta de 89, foi por sair, e tive, portanto, aquele ano e meio para dois anos, em todos os empregos que eu apanhei, se pudesse ter dois empregos por dia tinha, queria precisar ver dinheiro, pronto, e assim foi, vamos fazer dinheiro, depois vamos investir, e dois anos depois lá estava, a dizer adeus, não vou trabalhar mais, e a partir daí, começou a saga até hoje. E depois começou a saga até hoje, depois tu tiveste, tiveste, e variadíssimo os projetos, não foi? Tive, tal como eu te disse, portanto, o meu primeiro projeto, onde tuquei covers, foi o que rende, o Kappa, o Kappa, a rende, agora, nem sei quem é que escolheu aquele nome, e depois a evolução natural da banda, foi dar-nos gang, e os gang existiram desde 92 a 97, com os gang, eu editei dois álbuns, um ao vivo, na Gartejo, pela V-disco, e outro, já com originais, pela Movieplay, já em 97, 96, 97, já não me recordo, portanto, em 94, 96, 97, exatamente. Depois disso, editei um outro álbum, com o Sérgio Animais, portanto, já foi dois anos depois deste, do, dos gang, ainda cheguei a gravar, na altura, o segundo álbum da Animais, mas não editei, porque, na altura, comecei a, comecei a ser namorado, entre aspas, para ingressar-nos, Reacta, que ia lançar um álbum, por uma multinacional, perdão, não é multinacional, por uma independente, que eu olhava para aquele multinacional, que era uma independente, que editava pelo mundo inteiro, que é a Nuclear Blast, e tínhamos em mãos, tínhamos em mãos, pá, torneias para fazer, torneias europeias, e eu andei ali, pá, patinar, vamos, não vamos, vamos, não vamos, é pá, acabei por, entretanto, o Mar de Ciro, que tocava comigo, nesse projeto, foi para os Pesticida, o Topica, tinha coisas a fazer, com o Secret Cine, ainda foi fazendo, e eu agarrei, pá, olha, pronto, acabou-se, deixámos, temos o álbum gravado, desde 2003, está lá, existe, mas nunca foi editado, e eu, pronto, editei com o Reactor, e andei a tocar toda a Europa, fora com os Reactor. Então ainda há aí, ainda há aí um disco, perdido, à espera de ver a luz do dia. É, exatamente, há aqui um disco, mas não sei, um dia, quem sabe, eu hoje em dia, quase nem é preciso editora, para, para a lançar seja aquilo que for, quem sabe, um dia deste. Quem sabe. Depois disso, aliás, em 99, já eu tinha, os RCA, onde só tocava covers, dediquei-me um bocadinho mais, portanto, os Reactor acabaram, por ser um projeto que terminou, sei lá, o mentor do projeto, que era o Carlos, já tinha tido uma banda, que eram os Sirius, com o Daniel Cardoso também, que era o nosso patrista, e para estarmos a Natma, e na altura, os Reactor, também tinha lá o meu irmão, que é o vocalista do Chão, e os Reactor acabaram por, desmembrar-se naturalmente, foi uma coisa, com o mentor do projeto, o Carlos foi estudar para Paris, e neste momento, a trabalhar na banca, produtos financeiros, extremamente complicados, ganhou juízo, ganhou juízo aquilo. Pois, ou não, não sei, é uma questão de olharmos para ele, e vermos como é que estão as rugas, e como é que está aquela saúde mental. Mas ele é uma pessoa bastante esclarecida, eu estou a dizer isto, mas é uma pessoa bastante esclarecida, e pronto, eu penso que a gente vai em família, dá tudo certo. Diz-me uma coisa, tu começaste com a guitarra, mas depois passaste para baixo, também. Duí, somos por aí, eu estudei teclados, eu fui teclista ainda, toquei a bateria, e tornei-me vocalista por acaso. É isso que eu tinha a perguntar a seguir. Na banda antes dos The Coven, eu tocava baixo, uma banda, esta é uma história que eu conto, que é sempre engraçada, e essa banda só tinha um tema, uma música. Pronto, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, e assaiávamos no estúdio do Zé da Cadela, o Zé da Cadela era o nosso baterista, e ele lugava-nos a sala de ensaio, porque ele vivia daquilo próprio, e era uma personagem já muito mais velha, um baterista de referência dos anos 70, tinha feito imenso trabalho de relevo, e um baterista excepcional. E ele era o baterista da nossa banda, e há um dia que o vocalista aparece lá, e diz, é pá, olha, já não posso encear mais. Eu estava para o pai da minha namorada, ofereceu um emprego lá no talho, e disse-me que só me dava o emprego, se eu largasse a música. Só por ser que o for só uma coisa, e é pá, já não vou encear mais. Portanto, é pá, tchau pessoal, olha, adeus, até uma próxima. E foi sim, então eu fiquei a olhar na altura para o guitarrista, para o Ricardo, e olhei para ele, e olhei para mim, e pensámos os dois a mesma coisa. Portanto, e agora? Nós já pagámos a garagem, o outro não nos vai dar o dinheiro. E o Zé da Cadela, aquecia lá atrás da bateria, para ele estar bem, já tinha recebido o dinheiro. Já dava hoje? Pá, estava-se bem, e agora, o que vamos fazer? Pá, temos duas horas de ensaio, vou ficar aqui a tocar a música, duas horas, pronto. E as minhas 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 minhas, eram assim, a música chegou perfeitamente. E entram na altura, e depois, mais uma vez, olhámos uns para os outros, e quem é que vai cantar a música? Quem é que canta? E de repente, o Ricardo olha para o Zé da Cadela, o Zé da Cadela olha para o Ricardo, olha os dois para mim, então, ou seja, então, és tu, claro, mas eu porquê? Mano, eu não consigo cantar, não tenho, não consigo, não tenho fôlego. Pá, o Ricardo está a fazer um trabalho muito complicado na guitarra, e também não tem jeito. Really? Aí é assim. Asobrares tu. Aí é assim, aí é assim, eu vou-vos provar que não consigo fazer nada de jeito, me fizeram o microfone à frente, até hoje. E a coisa resultou. E a coisa resultou. Parece que sim. Olha, e gostas desta faceta de vocalista? É, olha, se queres-te diga, diz, tem sido, tem sido um amor construído, porque eu nunca gostei de me ouvir. Oh. Muito gostei. Na sério, eu ouvia as gravações e, ah, coisa tão fanta, bolas. Nota-se logo sou eu, que cena feia, olha para aquilo, faz, oh, eu gosto daquilo. Mas não consegui evitar de fazer, ou seja, a minha característica, os meus vícios, as minhas limitações, e faz aquilo que eu sou ao cantar. E depois tem outra coisa, eu sempre me recusei a imitar, seja quem for. Ok. Eu posso fazer as covers todas do mundo, mas não emite ninguém. Ah, mas estás a ver, tu canta DC, diz lá fazer. Não, não vai acontecer. É a minha voz, lamento, é a minha voz, vai ser com a minha voz. Ou gosto, ou não gosto. Vou gostando. Ótimo, maravilha, ainda bem. E assim foi, basicamente, a relação com a minha voz. Eu fui-me habituando a ouvir. A ouvir. Topas. E agora, neste momento, talvez esteja, não sei se estou a ficar já maduro, ou já cansado de me contrariar a mim próprio, tipo, até não sou a mal, rapaz. Vá, pronto, vá-me ser estando contigo, pronto. Ah, agora lá vou tolerando as pecaminhas que vou fazendo com a voz. E se calhar o facto de estar há 30 anos a ouvir a pessoa dizer, é pá, altamente, pá, pás aquelas pacadinhas das coisas, muito bom, pá, tu és muito bom, pronto, tá bem, obrigado, obrigado, obrigado. Lá tiveste que render à evidência. Rendeste à evidência, rendeste à evidência, pá. Não é bem render à evidência, que eu também não quero ser também um falso, um falso moralista, nem um falso humilde, não é isso. mas na realidade, talvez agora comece a conseguir ouvir com distanciamento, que esse era o problema. O problema era, eu estava demasiado próximo daquilo que eu via, não conseguia ouvir na terceira pessoa, e neste momento já consigo. Ponho-me para trás, ok, vamos ouvir isto. Ah, ok. Pá, o gajo aqui podia, já olho, já consigo ouvir na terceira pessoa. Eu acho que isso é também a experiência, vamos amadurecendo e vamos conseguindo ouvir as coisas do atributo. de certa maneira, vá, vamos pensar assim. E pronto, é a minha relação com a voz, e o amor que tenho, ou não, pela minha voz, vá, vamos pensar assim. Ai, tens certamente que tens, então. Olha, vamos agora fazer a transição para a segunda fase da... Eu parti a tua vida aos bocadinhos, não é? Sim. vamos fazer a transição agora, e vamos voltar à banda RCA, ok? Para percebermos as duas coisas. Primeiro, porquê do nome? Real Companhia dos Animais. Exato. Isto vem, é por culpa de Sérgio Animais. Eu vou explicar porquê. Porque quando eu lancei o álbum, de Sérgio Animais, a editora na altura, que era a música alternativa, o editor dizia-me, epá, tu não podes andar a fazer os espetáculos, e tocar tantas covers, eu só tenho um álbum, eu não tenho culpa, as pessoas, quando me contratam, reparei, eu tornei do álbum, foram 70 e tal espetáculos em palcos grandes. Foi bom. Foi bom. Na altura, fomos abraçados pela Unicef para participar numa campanha de lançamento da nova garrafa da Carlsberg, e deixar de ser a garrafa castanha para passar de ser a garrafa verde. E precisavam de uma banda que fosse, pronto, que fizesse bem ali o papel, e de um bom frontman, e não sei o quê, isto é a história de Deus para me engraxar. E assim foi, ok, para te comprar uma série de atuações, e andei para o Portugal Interno, foram 70 e tal espetáculos, correu muito bem, foi muito bom. Mas, quando tu só tens um álbum editado, originais, o que é que tu tens de música? 40 e poucos minutos. Se tu vais fazer um espetáculo de 1h20, ou 1h30, o que é que vai acontecer a seguir? Vamos lá buscar covers. Não há como. Mas não pode ser, tens que promover o teu álbum, não sei o quê, vai acabar, vai acabar, Mas olha, eu também vivo disto, não é? E eu até gravava um segundo álbum, até um segundo álbum, pois pá, mas não pode ser, não pode ser, não pode ser. Parou. O que é que eu fiz? Formei a Real Companhia dos Animais, com o baterista que tocava comigo na altura, que era o Paulinho dos Rampos, Paulo Martins, o Ricardo Mendonça, que ainda hoje toca comigo, e na altura o meu irmão, fui chamar o meu irmão para a voz. E fizemos a banda com dois vocalistas, eu do baixo e na voz, o meu irmão na voz, uma guitarra. E então, Real Companhia dos Animais. E como eu era o baixista, vocalista, já conseguia ficar de lado, nisso que acabou sendo. Estavas de lado. Eu lembro, eu lembro-me de, de agarrar-me umas fotos, e mandar lá para a editora, tipo, Samuel, este formato, chateia-te, esta banda, RCA, chateia-te que eu participo nesta banda, que eu participo, se eu lhe, essa bandeira melhor, não, não, tudo bem, se as animais está ali, é uma sede, pronto. E aqui RCA, ah não, tranquilo. E então RCA, ocupou um bocadinho, lugar, digamos, das covers, e a partir daí, pronto, é que eu indicava muito mais aos RCA, tinha mais trabalho, e enquanto eu não lancei, o tal segundo álbum do Sérgio, acho que ainda hoje não foi lançado. E se estávamos o quê? Estávamos em, eu tenho aqui apontado 99, era possível? RCA foi em 99. 99. Março de 99. Então tem 21 anos. Tem 21 anos. Eu não. Exato. Olha, e o nome RCA, depois vem dar origem, ao espaço RCA. Sim. Exatamente. Como é que foi essa transição? Foi uma evolução natural, ou foi alguma coisa que te apareceu assim, e tu pensaste, olha, por que não aproveitar? Conta lá como é que foi essa transição. Não, a criação do clube, agora vamos ter que voltar atrás do tempo. Bora. A primeira ideia que eu tive, foi com 17 anos. De ter um clube, daquele género? Lá. Lá. Porquê? Porque eu ia muitas vezes ao rendezvous, uma altura. Era o único. Eu toquei lá, era o único, eu toquei lá, e eu pensei, não, isto vai desaparecer, porque já se falava que ia desaparecer, e desapareceu. Isto vai desaparecer. Não, não pode ser, eu tenho que ter um papel qualquer, eu estou reservado para ter um papel qualquer aqui. Eu tenho que ter um clube, tenho que, não é eu ter, eu tenho que criar, ajudar a criar um espaço dele. Não é o ter, não é relativo. O meu conceito de ter, é mais fazer. e com 17 anos, eu já pensava nisso. E depois pensava noutra coisa, que é, além de que, ao sério, tu neste momento, com 17 anos, os teus ídolos, nenhum tem mais de 35 anos, pois já os achas velhos. O que significa, que eu vou estar a angariar pessoas para me ouvirem tocar agora durante 10, 15 anos, no máximo. Quando tu chegares a uma determinada idade, nem sequer pensava chegar a esta idade, e pensar desta maneira, mas tu quando chegares aos 40, já ninguém te quer ouvir, a não ser aqueles da altura. Portanto, tens de arranjar um meio alternativo, de subsistência, num país que não te dá oportunidade, para bandas começadas nos anos 80, para vingarem comercialmente. Portanto, só nos anos 90, nasceram essas oportunidades, e a única banda que vinga comercialmente, hoje no mundo, nós sabemos disso. Mais nenhuma vingou comercialmente. As mais atendidas, nem os rampos, que são de 88, não conseguiram, porque perderam muitos comboios logo de início. Portanto, já nessa altura pensava, eu vou ter que me reformar a Lourdes, porque vou estar muito velho para fazer isto. Nessa altura, se calhar, não era mal pensado eu ter um clube. Portanto, com 17 anos. Com 17 anos. A coisa evolui, eu toco, não sei, eu deixei de contar, há uns anos atrás, eu nem sei quando, o espetáculo número 3000. Já tenho milhares de espetáculos em cima. E já toquei, em inúmeros países, em inúmeros cenários, já toquei para 35 mil pessoas, já toquei para duas pessoas. É. Já fiz tudo um bocadinho. Entre originais, covers, acústicos, participações, espetáculos só de percussões, teatro, já perdi a conta de tudo aquilo que fiz. Televisão, inclusive, entre novelas e filmes, sei lá mais o quê. E feita das contas, eu, quando cheguei agora, mais perto dos meus, precisamente dos meus 40, vai lá, dos meus 40, eu conheço, numa atuação, numa das atuações que fiz, ou fui conhecendo, ele ia aparecer de vez em quando, mas conheci aquilo que seria o meu sócio. E fui conhecendo, há uma pessoa, fã da RCA, há qualquer coisa diferente de todas as outras bandas que eu vejo. Há sim qualquer coisa, vocês têm uma entrega, há uma coisa virada para o espetáculo, vocês não estão aqui a encher chorizes, vocês, isto não é, há aqui algo mais, ok, pronto, é a nossa maneira de estar, nós tocamos isto como se a música fosse nossa, além de nós, nós não fazemos cópias, é a nossa impressão, eu nem mito ninguém, a gente falámos, começámos a falar, e assim foi durante, sei lá, o momento. E é isto que surge a conversa, mas tu fazes o quê afinal? Também és músico? Eu não, eu sou médico cirurgião. Tudo a ver. Mas sou apaixonado, a cena, a música pesada, não sei o quê, ele pertence ao clube de fãs do Sleep Not, e já os conheceu, enfim, ele é todo para a frente. É do mesmo ano que eu, nasci em 1970, até exatamente a mesma idade que eu, pensa como eu, é um cidadão de um mundo como eu, ambos partilhamos de uma cena engraçada, antes partilhamos desta ideia engraçada, de um dia, quem sabe podemos reformar e viver todos, velhinhos, em Miami. Temos, sei lá, temos, temos, havia tanta coisa em comum, até assustava. Pronto. Eu posso dizer que ele é o meu irmão, o meu brother, é mesmo. e o que acontece foi que começámos a falar dos sonhos e tal, ah, gostava disto, e eu disse, ah, eu também, eu também. Pois, mas é difícil, sabes, fazer estas coisas sozinho, não é só ocupar tudo dinheiro também, mas há aqui muito trabalho para fazer, muita pesquisa, muita coisa, compreendo, realmente, uma pessoa sozinha e tal, não sei como é que uma pessoa, pois, sozinha, não sei, não sei, estamos dois a falar do mesmo. Do mesmo a coisa. Bora lá fazer. Pronto, e fizemos. Estávamos em 2013, não é? Diz, diz. 2013. 2013, sim, desde 2013. Portanto, vai fazer sete anos, no dia 29 de novembro deste ano. Deste ano. Olha, e porquê aquele sítio ali em Alvalade? Vocês tinham alguma ligação aqui? nós andámos à procura, andámos à procura de locais. Aqui foi o local, que nós vimos e que achámos que, epá, aqui qualquer coisa de Roque de Neville. As galerias. As galerias. Pois, pronto, não via como. E eu, eu dizia, eu vi a fotografia, as fotografias que eu vi primeiro, a dizer, hum, acho-te muito estreitinho, não estou a ver aí um palco, e ele, vamos ver. Aliás, eu fomos ver por culpa dele. Vamos ver, vamos ver. Fomos lá ver, e eu entrei lá dentro. Aquilo era uma fábrica antiga, de material elétrico, uma fábrica desde os anos 50. E fazia também elétrodos para soldaduras industriais. E aquilo estava tudo espido, mas estava, era uma coisa velha, não é? Pois. E nós olhámos, e recuperar esta coisa, mas recuperar mantendo os traços da fábrica, mantendo estes tubos, estas coisas, nem mexíamos nisto, e esta madeira de estrutura, se ela estiver boa, é só coisa, pá, tal, tratar da madeira, não sei o que. E assim foi, agarrámos naquilo e fizemos aquilo que é o RCA Club. Também estás no RCA Club, não faz a mínima ideia, mas o próprio balcão, o mármore, é das bancadas de trabalho do pessoal, do trabalhador lá. Daquela altura. Naquela altura, tu se olhares para trás do balcão, tu vês as prateleiras que têm as bebidas. Sim. Essas prateleiras foram construídas pelos próprios operários, há alguns nos anos 50, pediram ao patrão, patrão, precisamos de armários para guardar as ferramentas, e o patrão dizia, não há dinheiro, não há dinheiro, temos aqui elétronos, máquina de soldar, ferro, espera aí, a olho, e a próxima vez que tu lá fores, porque nós vamos ter que reabrir, não sei como, mas vamos ter que reabrir, a próxima vez que lá fores, olha com atenção, tu vais ver que aquilo é tudo menos direito. Eles agarraram em ferros, uns desencontrados, e soldaram a olho, pim, 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 depois puseram umas placas de madeira, estão feitas as prateleiras, está bem? A única diferença é que tirámos a madeira e pusemos acrílico, pronto. Mas está lá. Está lá. Está lá, aquilo pesa meia tonelada, está lá fixado na parede. É para o que tu te lembrares, tu olhas para lá, e nós temos três painéis acústicos no teto a tapar a clara boia, a armação é refeita com os tubos da canalização antiga, sei lá, deixa-me ver, as madeiras, tu vês no balcão, no balcão da entrada, era tudo de lá, das divisórias que eles tinham, aproveitávamos tudo, tudo o que podíamos aproveitar daquilo. O que não conseguimos aproveitar, está debaixo do palco. Está debaixo do palco. Está debaixo do palco. Está tudo partido debaixo do palco. É uma herança. É a herança, está lá. Olha, qual foi o primeiro concerto? No RCA, claro. O quê? É pá, banda muito complicada. RCA. E como é que correu? Correu bem? Correu bem, sim, correu bem. Aliás, nós fizemos uma antes de estreia no dia anterior para testar as coisas com convidados VIP, não sei o quê. Ainda bem que o fizemos, porque detectámos lá um problema elétrico, a luz foi abaixo a meio da atuação. Na estreia seria um bocado chato. corrigimos e nunca mais aconteceu até hoje. O dia seguinte fizemos a atuação e tivemos, foi muito bom. Aliás, não foi, foi no dia 29 do 11 de 2013. 2013. Tocaram os RCA e a segunda banda foram os Ramp. Foram os Ramp. Tudo em família. Tudo em família, é. Olha, e a primeira banda estrangeira, lembras-te? Quem foi a primeira banda estrangeira que levaste lá? Recordas-te? Já são muitas, não é? A primeira banda estrangeira, eu não quero, eu não quero falhar, mas acho que foram os Emolation. Ou não sei se foram os Led Zepp, o Tributo a, o Tributo a Led Zepp Internacional. Agora não me recordo. Pois já são muitos, é natural. Olha, e há assim algum que tenha ficado assim na tua memória como um concerto assim completamente, uma noite completamente. Eu tenho várias memórias, tenho várias memórias, o primeiro concerto dos Led Zepp e fiquei impressionadíssimo porque vi um vocalista, era, era o Robert Plant. E fiquei tipo, what? É ele? É ele? É ele? Vem cá escondido. Vem cá ver tudo igual, mesmo coisa, tipo, ah, se tome aí, abriu a boca, é o gajo. Não, não era. Uma coisa fenomenal. E foi até hoje a maior enchente que nós tivemos no RCA Club. Numa altura em que nós, aquilo não éramos, nós estávamos a controlar a porta e a partir daí começámos a controlar a porta. Porque foi, foi um erro de casting tremendo. Porque, há uma altura que eu vi-me para o promotor, então, pá, quando as pessoas estão cá dentro, ah, só vendi 525 bilhões, mas isto é para 300, por isso é que eu não consigo andar ali dentro. para tudo, não entra mais ninguém, não sei o quê. E muita gente lá fora, diz, pá, estás doida, não sei o quê. Pai, eu estava a estranhar aquilo que parecia uma lata de sardinha. Foi? Certo. Pronto, fez-se incidentes e eu só pensava, isto não pode acontecer mais uma vez nunca. E a partir daí pusemos mão na coisa. Mas pronto, éramos caçulas, nada. Vamos ainda a palpar a terrena, confiarmos por-me todos. Depois disso, tivemos mais enchentes, como é óbvio. Tivemos coisas maravilhosas. Agora, o que eu te vou contar é uma coisa muito íntima, é uma coisa que eu chorei e os outros 99 também choraram, todos já dizem que tiveram 100 pessoas, mais ou menos. Um espetáculo com os Caspian, onde nunca tinha sentido aquilo que senti. Música instrumental, explorar os sentidos, todos e mais alguns, na dinâmica, aquela evolução de som em volume, em intensidade, em modulações constantes. Aquilo fez, é impressionante, porque tu olhavas à tua volta. Eu estava na mesa a fazer som, eu fui um privilegiado, era o técnico de som dessa noite. Eres o técnico. É, e eles chegaram-me, inclusive, a perguntar se eu não queria fazer o resto do tour com eles, com o técnico. Sinal que fiz um bom trabalho. Exatamente. Muito satisfeito. Aqui a questão foi que, eu vejo aquele espetáculo, há uma altura, eu estou tão arrepiado, aquela coisa do arrepiado, quando passas a parte do arrepiado, vem-te as lágrimas aos olhos. E não consegue-te conter-se. Caramba, o que é isto? Isto nunca me aconteceu. Eu olho para o lado, as pessoas estavam ao meu lado, e estava tudo. Cruzes? Cruzes, mas o que é isto? Eu não conhecia os Caspian. Eu quando fiz som a eles, para eles, muito caladinhos, muito reservados, o vocalista, para dar, não tem vocalista, o guitarrista principal, o gajo que fala para as pessoas, um gajo com dois metros, um norte-americano com dois metros, muito fininho. Dizia-me, do what you wish, what you want. Pronto. E eu lá fiz a cena e tal. Mas, uma coisa, isso mudou a minha vida, até hoje. Maravilhoso. muito mais. Talvez isso me tenha feito, amadurecer muito, e sentir a música, de uma outra maneira. De outra maneira. E sem dúvida, que o faço, a partir daí. Nós estamos a falar, há cinco anos, talvez, cinco anos, uma coisa, muitas coisas. Há momentos impressionantes. salvo o erro. Ou não foi, segundo ano? Sim, foi em 2014, sim, 2014. Então, se calhar já fui há mais, fui há seis. Há mais. Mas há momentos impressionantes, não é? Em que a música dá-se uma, parece que é uma estalada. Mas tive outras coisas interessantes, eu fui, por exemplo, fui um dos produtores do Festival Alheia do Hermal, em 2009, e uma das bandas que, na altura, a produção produtora, quis levar lá, em uma estreia, em Portugal, em festivais, pelo menos, foram os Obituaria. Eu tive os Obituaria a tocar no clube, cheio, à pinha, por favor, uma banda que já vem de um milhões de álbuns. Exatamente. E que faz um dia, no Art Club, onde eu fui trabalhar também na produção, e no dia seguinte, no RCA Club. No RCA. Aí eu estava, eu rebentava de orgulho, assim, uma cena, tipo, Obituaria, estão a tocar aqui. E passaram a projetos incríveis, mas projetos incríveis. E são demasiados que eu consegui estar, já estou a individualizar alguns, claro, mas são demasiados que eu estar a individualizar, percebes? Aquilo que talvez, tenho uma mágoa. Conta. Tenho uma mágoa, mas, pá, pronto. Tenho duas mágoas. Uma foi a que causou a outra. Aliás, três mágoas. Três, vamos lá. A primeira foi, não consegui ter o João Riba, a atuar no RCA Club. Ele foi lá viver a casa, ficou maravilhado, porque ele participou na turné de seres animais. Ele era o meu convidado na altura. E uma das covers que nós fazíamos, era precisamente os animais, os censurados, e era ele que cantava comigo. Ele cantava. E, ele tinha, ele era o punk mais querido que há uma vez conheci na vida. Eu lembro de ele ir para os ensaios e chegar ao pé de nós, com um sanguinho plástico, e dizer assim, eu trouxe isto aos meus animais preferidos. Tão fofo. Eu trazia-nos moncherris. Que maravilha. Vou ensaiar com os animais. Trazia-nos moncherris. Sabes o quê? Que linda. É uma delícia de pessoa. Punk, claro. É óbvio. Tudo à vontade, à vontadeinha, não sei o quê, mas depois havia... Sim, sim. Havia esta coisa de, ah, eles são tão amorosos, são de um querido. Não, tu é que és, puto. Não estás a ver? Tu é que és. Duas semanas depois de ele ter lá ido para ver, para tocar lá, porque estava perdida, que ele acabou por ir para o hospital e depois já consegui ir lá mais. Essa foi a minha primeira mágoa. A segunda mágoa. Ainda cheguei a ter o Kabeca a ver lá o espaço, a programar, não sei o quê, porque os chutes iam fazer para alguma série de atuações e tinham pensado em fazer ali um revival do Rock and the Book. Só podia ser feito ali, não podia ser feito em mais de lado nenhum. Adivinha porque é que não fizeram? Pois. Que entretanto foi-se o José Pedro. Portanto, segunda mágoa resultou na terceira mágoa. É o que eu tenho assim, basicamente, as coisas mais tristes que eu tenho, não sei o mais para ir. Da resto, peripécias, já lá tive gente muito humilde, já tive gente horrorosamente arrogante. Nunca tivemos lá grandes problemas, com pessoas. Eu próprio cheguei a pôr algumas pessoas na rua, mas é-me se pôr na rua assim, ficas agora aí três ou quatro minutos. Porquê? É o tempo de fumares um cigarro, não podes fumar lá dentro. Apanheiros a fumar lá dentro. Pois não podem. Mas que, mano, tu vais entrar aqui três ou quatro minutos. Está bem, está bem, pronto, está bem, ok. Três ou quatro minutos, fuma lá agora o cigarro. E o segredo só olhar para ele, vá, já passaram três minutos, já fumaste o cigarro, pode entrar. Pá, e depois aconteceram coisas, as peripécias, uma série de peripécias, as pessoas às vezes não compreendem. Além foi mudando, o FCA Club deve ser adaptante. Deve ser cada vez mais inspecionado, porque, hum, isso está a ficar demasiado bem. Bem. Depois, chegámos a levar coimas, as pessoas não têm emoção. Porque havia gente que queria entrar depois das onze e nós tínhamos a porta fechada e só podíamos abrir entre as músicas. E no meio daquilo, discussão e explicar às pessoas, houve uma vez que apanhámos uma coima de mil euros, porque fomos fotografados ou filmados pela Polícia Municipal, com segurança a explicar a um casal que reclamava veementemente porque é que não podia entrar. Ele estava a explicar com a porta semia aberta, eu não posso abrir a porta depois das onze da noite, a lei não permite, a não ser que esteja em silêncio. Mas a porta estava aberta. No dia seguinte, tínhamos a modificação de mil euros. O casal não sabe, saiu de lá e não entrou. E nós éramos os FDP desta vida e acabou. Há pessoas que não entendem, não têm muita pressão das coisas, perdem. Mas, pronto, tivemos essa situação e depois tivemos outra situação em que os artistas ficaram um bocadinho ah, mas isso já não está igual. O som, então o quê? É que nós fomos obrigados pela Câmara Municipal na vida auditória da Câmara Municipal e instalar um limitador de som. Um limitador de som depois de se fazer os testes auditivos e não sei quanto, mas mesmo assim ainda nos permite trabalhar a 100 dBs dentro da sala. 100 dBs dentro daquela sala é bastante. é bastante. Ainda dá para... Epá, isto incomoda. Mas, as pessoas depois... Ah, mas aqui está... Já não é... E depois esquecem-se muitas vezes de olhar a ver quem está a fazer o som, se há alguém da casa, se não é, porque há técnicos que não sabem, não têm muita noção e ainda não têm... Como é que é de explicar? Não têm essa sensibilidade de trabalhar e de aproveitar bem o limitador de som. E às vezes o som, de facto, eu próprio sinto, está um bocadinho àquém, mas são teimosos, não, tem que ser, e tal, ah, é ok. Depois as pessoas às vezes reclamam e não têm muita noção do porquê. São as situações mais chatas, se bem que agora há força de se falar muitas vezes nisso, as pessoas começam a ter cada vez mais noção de que, ah, pois é, as pessoas têm uma limitação e está ligada diretamente à internet e a câmera se volta lá a ver e tal, 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 tal. Pronto, a resto não se passa a mais nada. Não se passa a mais nada. A resto tem que ouvir. Era o que eu te ia dizer, esta situação a ti atinge-o de duas maneiras, como músico e como empresário, porque é mesmo assim à frente de uma casa como aquelas, não é? Vocês fecharam logo, vocês foram dos primeiros a fechar, não foi? Sim. Nós andámos naquela semana a magicar, o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz, a ver, a ver casas que anunciaram o fim de semana, nós, epá, nós também anunciamos, epá, aqui nas dúvidas, epá, eu próprio ia tocar nesse fim de semana, eu não era no RCA Club, era no outro sítio, epá, e começo a ver a coisa muito mal parada e começo a ver as movimentações de algumas casas, depois falamos. Claro. Eu próprio moro num sétimo andar, num andar de baixo mora o Samuel Palitos, que é um dos sócios do popular, e nós encontramos na rua, o que é que tu vais fazer, o que é que a gente vai fazer, epá, não sei, não sei se vou fechar, não sei se vou coisa, epá, temos que pensar, epá, e acabámos por, curiosamente, ali na mesma altura, não sei se foi dia 11, se foi dia 12, acho que foi dia 12, 12 de março, epá, éramos uma série deles, uma série de casas, epá, acabou, nós proativamente vamos fechar, não há condições para, o governo não diz nada, nem sim, nem sou, depois estamos aqui ao Deus dano, ah, vem uma epidemia, não vem, nós temos que mostrar qualquer coisa às pessoas, porque se não mostrarmos agora, quando reabrirmos, nós vamos ser os maus da fita, de qualquer maneira, portanto, e nós vamos ter que dar um exemplo, e demos um exemplo, vamos fechar, acabou, pá, não queremos saber se vai haver, se não vai haver, a verdade é que, na semana seguinte, o governo lá, lá se orientou, e depois acabou por deprutar o Estado, Estado de emergência, portanto, se fomos das primeiras casas, não fomos a primeira, seguramente, não sei quem é que foi a primeira casa, que fez, mas foram todas, fomos todos na mesma altura, acho eu, se não foi no dia 11, foi no dia 12, depois, recordo-me, acho que foi incrível, uma vez no dia 13, foi na mesma altura, fomos todos na mesma altura, se não foi no mesmo dia, foi naqueles dois dias, aquelas 48 horas. Vou-te fazer uma pergunta um bocado ridícula, mas como é que têm sido estes meses? A resposta é a pergunta, ou seja, é ridículo. É ridículo, é isso mesmo. Eu vou-te explicar o porquê, na minha perspectiva. Conta. Eu fico em casa, ponto, apoio, zero, apoio à empresa, zero. Isto porquê? Porque, tanto a legislação, e esquecem-se de uma coisa muito importante, estas áreas, e nomeadamente a área do espetáculo, nem todas as casas de espetáculo, nem as empresas, nem as agências, têm assim tantos funcionários, funcionários a descontar para a caixa, pela empresa. O que acontece é que há muitos freelancers, que trabalham connosco, com o Recife Verde. Esse se a precisar de apoio, enquanto funcionários da Recife Verde, ou freelancers da Recife Verde. E nós, enquanto empresa, também precisávamos de apoio. Eu, no caso do RCA Club, nós só temos um funcionário, até na empresa. Sou eu, o gerente. Tudo o resto, é tudo contratado a Recife Verde. Porque, é um trabalho que é feito à noite, nem sempre é a mesma equipa, ou seja, são pessoas que são contratadas à noite. Não é? Portanto, não há como ter um ordenado, recebes X por mês e trabalhas lá. Não temos, nós não temos essa situação. Até porque a maioria das pessoas lá trabalha, se não todas, têm trabalho diurno. Exatamente. Ou seja, o Ricardo, enquanto técnico de som, é só que trabalhava lá e também a Recife Verde. Resultado, apoios, zero. Nada. Layoff, não, assim, só tem um funcionário. E depois, ainda por cima, na altura, era 60 mil euros, sabe, no ano passado, no ano anterior, fatura mais de 60 mil euros, isso é o que eu pago praticamente de renda, se eu não faturar suficiente para pagar de renda daquele espaço, como é que é? Portanto, fiz três tentativas, fizemos através da nossa contabilidade, a tentar apanhar, olha, vai sair agora um apoio, não sei o quê, agora mexeu aqui, agora pós órgãos estatutários, não sei o quê, nada, qualquer apoio, Eu, portanto, não podia ter apoio, nem através do layoff, não estou doente, portanto, não ia para a caixa dizer, ah, dói aqui, mas pá, porque infelizmente também tenho este problema, são um gajo, tento ser pelo menos honesto, e então, estou desde março, a empresa a pagar a minha assinância social, mas sem capacidade para me pagar o ornado, portanto, não recebo nada, zero, desde março, pronto, tenho as minhas reservas, estou a gastá-las, é mesmo assim, até, quer haver reservas, como, e estou aqui fofinho, é mesmo assim, agora, muito complicado, a minha grande preocupação é mesmo as pessoas, o Ricardo, que é o nosso técnico de som, que está a viver momentos muito complicados, são as bandas, que estão sem trabalho, e, não estou a ver um cenário muito agradável, porquê? Porque essas bandas, quando voltarem ao trabalho, vão ganhar menos dinheiro, porque as casas vão reabrir com a lotação, já estão a reabrir com a lotação reduzida, sem a capacidade de faturar o que faturavam antes, e vão propor às bandas, porque é fatal o que mal destino, baixarem, vai receber menos, ou seja, já foi mal, houve gente que contraiu dívidas, e agora que vão pagar as dívidas, vai receber menos, que eu recebia antes, que antes já era mal, já era mal, já era mal, estás a entender? Portanto, isto não, e toda a gente olha para o lado, porque há uns que são, são portugueses, há outros que são, mais ou menos portugueses, e há os outros que são os dispensáveis, que não são ninguém, são os és ninguém, é aquela, sabes aquela história, não sei se tu já me avias ouvir falar desta história aqui, então, o que é que tu fazes na vida? Ah, eu sou músico, sim, e trabalho? Trabalhas em quê? Trabalho? Na música? Toco? Também, e emprego? É quando o teu emprego é o quê? Não estás a perceber, pois não. Não. É o meu emprego, se chamas isso de emprego, é o meu emprego. Mas ganhas dinheiro? Não, filho, então eu canto, e vivo do oxigênio, alimento da água da chuva, e aos meus filhos dou notas musicais. É ridículo, não é? É ridículo. As pessoas gostam muito, gostam muito de ouvir os artistas, histórico de carreiras, etc, e acham que eles não trabalham, que aquilo não, aquilo não, aquilo, já pá, tal. E eu vou tocar, e quantos profissionais estão lá a trabalhar? É ridículo. Então, quantas horas estão ali? E o músico, quantos anos esteve a estudar, para poder tocar, interpretar uma peça, que faz parecer fácil, isso é que é um bom músico, é tocar uma banda extremamente complicada, como se fosse, olha para isto, e os pessoas, é pá, que maravilha, que maravilha, mas acham sempre, associam-se sempre ao vagabundo, aquilo que anda com a, sem a rica, que anda aí a tocar, ah, pá, não, errado, somos profissionais. Lamentando, nós somos os médicos da alma, ainda não perceberam isso, não entenderam isso, ainda não perceberam o que é que é, nós provavelmente somos as pessoas que fazem com que, e perdoa-me, Pedro, que faleceu recentemente e tudo, aponta para que tenha sido suicídio, tenho mais casos desses na família, mas o que eu vos posso garantir, garantir, é que se não houvessem as artes, haviam mais suicídios. Isto não é, eu não estou a inventar nada, isto não é uma ciência que eu agora descobri, ah, mas estás tu agora a dizer, estás a puxar a braça, a braça, a braça, ou whatever, todos temos o nosso papel, seja uma música mais popular, mais erudita, uma música mais radical, a música mais radical tem esta coisa boa, é que põe os radicais lá naquele sítio, porque se hoje não estiver naquele sítio, vão e vandalizar estátuas, pensem nisso um bocadinho, está bem? É ridículo. Tinha que descarregar um bocadinho. Fizeste lindamente. Olha, tu tiveste com a Mais Iguivente, se vocês tentaram, movimentava-se um bocadinho agora, durante esta altura com o Guigues, não foi? Com o Guigues em casa. Sim, exatamente. Pronto, foi uma boa parceria. Foi algo que tinha que acontecer, olha, eu lembro na altura que o Luís, quando falou comigo, a propósito do projeto, eu pensei assim, bolas, é mesmo isso, eu já tinha pensado na altura, eu e o meu sócio pensámos nisto, quando abrimos a casa, um dia vimos disto às câmeras, e fazer transmissão online, não sei o quê, porque o clube, um dia que fica conhecido da Europa, ou no mundo, já é, felizmente, vai haver situações, nós temos aí bandas a tocar, e se calhar a gente não vai conseguir vir cá para ver, até porque a situação é mais reduzida, e gente mesmo em Portugal, ou fora de Portugal, e através do streaming, e através do live, nós íamos poder ter aqui mais uma fonte de rendimento, não só para nós, mas para os artistas que a tocassem. E pá, o projeto andou, andou, mas nunca se convertizou por nenhuma peripécias, porque meteram-se outras coisas no meio, outros investimentos, outras coisas, e claro, portanto, ele quando falou, a minha ideia foi tipo, yes, claro que sim, este é o momento, se há momento, é isto, já achava há sete anos atrás, agora então, tem que ser. mas estava a pensar, fazer RCA Club, e não sei o quê, e nós, associá-nos logo, eu associá-me logo de início, eu sei que houve gente a reclamar na internet, quando foi anunciado, isto não é o futuro, e não sei pá, não é o futuro, mas faz parte do futuro, com o pé no presente. Exatamente. Portanto, da mesma maneira que depois, e já existem jogos da bola, onde as pessoas vão ver ao estádio, depois tem as transmissões televisivas, aqui é a mesma coisa, vamos ver aos clubes, ou onde for, e depois tem a transmissão televisiva, aqui a diferença é que, não é Sport TV, é Music TV, é um pay per view, de qualquer maneira, é uma nova fonte de rendimento, para quem trabalha, e uma maneira de quem está longe, poder assistir ao espetáculo. Então abraçá-nos logo na altura, e demos apoio, e demos cobertura ao Ligues em Casa, a cedência do espaço, foi feita também, de uma maneira curiosa, porque, eles acabaram por nos contratar, para fazer o catering, catering, e acabámos por, por tentar, estar a trabalhar com eles, hoje, por acaso não, porque o DJing, era a tarde, e não era necessário, no serviço de catering, e tivemos a trabalhar com eles, e estamos a trabalhar com eles, até agora, em todas as sessões do Ligues em Casa, para como se fosse um projeto nosso. Ai, acho ótimo, essa parceria é fantástica, acho muito bom. E vocês agora, estão envolvidos novamente, com a Amazing, a promover o RCA Fest, certo? É a única ação, que nós vamos ter, ou seja, nós iniciámos, há um mês atrás, um peditório, chamamos-lhe assim, uma campanha de donativos, só porque sim, tínhamos que fazer qualquer coisa, neste momento, é a única ação, que nós vamos ter, antes da nossa reabertura, nós vamos depois sentar, sentar, e pensar um bocadinho, como é que vamos fazer, estamos aqui com algumas ideias, temos que inovar, o RCA Club, desde que abriu, foi fazendo algumas inovações, e fizemos, as pessoas lá, algumas coisas, e queremos também fazer, fazer a diferença mais uma vez, e fazer a diferença, tentando manter, as remunerações, o mais possível das bandas, para não haver, não haver aqui decréscimos, mas para isso, há aqui uma matemática, que tem que ser feita, e uma engenharia, uma engenharia, que tem que ser feita, portanto, esta é a única ação, que nós vamos ter, onde os donativos, para aceder ao live stream, vai diretamente para o RCA Club, e não vai para mais ninguém, portanto, as pessoas que não pensam, que, mas eu vou pagar um bilhete, não vou pagar nada, é um donativo, ponto, haverá gente que diz, é pá, mas isso é muito mais caro, ou muito mais caro, é mais caro, do que as outras, as outras iniciativas que existem, as outras iniciativas, existem para ganhar dinheiro, esta não é para ganhar dinheiro, esta é para nós, conseguirmos, não é bem sobreviver, é reabrir, e se nós não fizermos, algum dinheiro que se veja, não vamos lá, e nós sabemos, por experiência própria, que essas, estes streamings, têm algumas centenas, poucas centenas de pessoas a ver, e se nós fizermos para as outras, como os outros, de fazer isto, com entradas, entradas, com donativos de 2 euros, pá, muito provavelmente, vamos fazer em 400 euros, 400 e tal euros, que não, pá, com todo o respeito, não vai dar a pena. Não dá. Só isso vamos nós gastar em catering, no dia. Pois, exatamente. Isto vai acontecer, no próximo sábado, dia 27. Próximo sábado, dia 27, exatamente. Então agora, vou-te pedir, para explicar-vos aqui, às pessoas, como é que elas podem, participar, através do donativo, e também sei, que vocês vão ter, algumas pessoas, que vão poder assistir, presencialmente, não é? Certo. Metade da sala, que eu julgo, a sala... Não, não é metade da sala. Não é metade, Um décimo, um décimo da sala. Então, explica, explica, explica aí. Eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar. Primeiro, é a parte do streaming, propriamente, propriamente, ou seja, foi criado um grupo, é um grupo privado, no Facebook, que é só aí que nós vamos conseguir ver. Significa que nós temos, estamos a trabalhar isto com a Amazing, mas não estamos a trabalhar com a plataforma Geeks em casa. Isto porquê? Porque a plataforma Geeks em casa, já tem um patrocinador, que é a BadClick, e a BadClick só trabalha, ou quer trabalhar em canal aberto, para chegar o mais possível a mais género. E o patrocínio não engloba o favorecimento do RCA Club, não é bem o espaço. Não é esse o propósito comercial da BadClick, que vem dizendo perfeitamente. Portanto, nós vamos trabalhar isso ao nível do Facebook, e num grupo privado, onde as pessoas pedem para aderir, e depois têm forçosamente fazer um donativo mínimo, de 10 euros, seja através da MBWay, ou diretamente para a conta da nossa empresa, da Solid Life Club, está tudo na página do Facebook do RCA Club, e uma vez nós monitorizando a entrada do dinheiro, as pessoas têm que, aliás, no meio do processo, têm que enviar uma mensagenzinha para o nosso messenger, a dizer o valor do donativo, o canal que utilizaram, o nome, é uma coisa muito simples, tipo, imagina, 10 euros, MBWay, Vitor Sousa, e depois tem que pôr o vírgula, e depois tem que pôr o nome de Facebook, que é para nós, quando fomos ao grupo, agora está aqui, ok, dentro da gente tem o seu nome, exatamente, exatamente, sabes, há pessoas que metem alcunhas, ou nomes técnicos, para nós, permitimos a entrada nesse, nesse grupo, e então assistiria ao streaming. A vertente de assistir na sala, é um bocado como aconteceu também, aconteceu com o Toy, também tivemos lá, vamos apenas utilizar as galerias de cima, ok, lá em cima. A baixa está somente, dedicada ao pessoal que vai trabalhar, isso significa que vai haver distância das pessoas, há um corredor de entrada, depois um corredor de saída, o acesso às casas de banho, naquela noite vão ser, portanto, como não é uma noite normal, aliás, não é uma noite sequer de abertura, nós estamos fechados, claro, claro. Vamos ter, vamos proporcionar as casas de banho, em regime de unissex, para aquelas 10 pessoas que estão daquele lado, e para aquelas 10 pessoas que estão daquele lado, para não haver precisamente, cruzamento, troca, exatamente. Portanto, são 10 pessoas mais ou menos de cada lado, mais as 10 pessoas, no nosso privado, normalmente é para as bandas, mas fica tudo, portanto, no primeiro, lá em cima, ok, ok. Essas pessoas vão ter, o conceito é mais ou menos o mesmo, ou seja, tem que fazer uma transferência, mas neste caso, o donativo mínimo é de 40 euros, e tem que nos enviar um e-mail para reservas, rcaclub, arroba gmail.com, a indicar precisamente, olha, tal, quer fazer, somos três, somos quatro, whatever, a indicar-nos então, como fizeram a transferência, se foi através da MBA ou a mesma transferência bancária, e aí vão receber as instruções de menu, porque vão jantar lá. Ok. Menu, para escolher, vão ter direito logo às quatro caveirinhas, às quatro bebidas, que normalmente teriam direito numa noite normal. Boa noite. Covers, chamemos-lhe assim, mas tudo em regime descartável, ou seja, as covetezinhas, os talheres, não há copos reutilizáveis, pela primeira vez no clube, provavelmente, até vamos, se alguém preferir a cerveja, vão levar diretamente as garrafas, portanto, vai ser tudo descartável, para ter um mínimo de contacto, e como eu disse, corredores de entrada, corredores de saída, gel, álcool gel para toda a gente, corredores, já tenho a mexeteia, e porcá comecei a beber aquilo para apanhar uma. Ah, é melhor. E depois, como é óbvio, toda a gente máscara, e tem que fazer exatamente, ou seguir o nosso protocolo de segurança. Teremos o famoso termómetro da entrada, um protocolo para perceber se não entra lá ninguém com febre, não pode entrar. E basicamente é isto. Só para quem ficar interessado em estar lá, no máximo são 20 pessoas? Não. 30. 30. É um décimo da mutação. Acontece-me. Exatamente. Vocês são 300. Ok. Olha, e deixa aqui, quais são as bandas que vamos poder assistir? Essa é a parte interessante do RCA Fest. Quem conhece, sabe exatamente o que é. Quem não conhece, vai ter uma surpresa. O RCA Fest é um tipo de evento, que os RCA fizeram já há uns anos, onde nós temos tudo montado. Neste caso, são duas baterias, e temos o backline todo das guitarras, dos baixos, dos microfones, está tudo montado e tudo que estão feitos, tudo em canal aberto. Então o que acontece? Normalmente os RCA tocam o primeiro tema, e quando o tema está a chegar ao fim, começas a ver pessoas entrar no palco, agarrar os instrumentos, que só é a banda que vai tocar a seguir. E nós estamos no fim do tema, imagina, nunca chegamos a, às vezes a terminar o tema, estamos a fazer barulho, começas a ouvir, traca, 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 o outro baterista está a começar a tocar, e nós estamos a sair do palco, abaixar a soa e todos os outros já a tocar. Ou seja, e há uma altura onde começas a ver, estamos a falar, espera, agora estão lá dois bateristas. Olha, mas aqueles três saíram, mas se ficou muito guitarrista a tocar com aquele. E de repente o tens, tudo misturado, toda a gente a tocar. O RCA Fest é exatamente isso, ou seja, normalmente terminamos com todos a tocar um tema. Muito engraçado. É isso que é o RCA Fest. Ou seja, não vais ter uma banda a tocar, agora sai esta banda, agora entra a outra, não vai, é tudo, é um tema cada um, e depois às tantas está uma balbúrdia. Uma festa? Nós chegamos a alguma coisa de jeito. As bandas a saber, portanto, é o tributo a Patera, os Vibion Strength, tributo a Metallica, são os Black Alica, tributo a System of a Down, são os abaixo do sistema, e os RCA, como é óbvio. São essas as quatro bandas. Muito bem. Olha, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Está-se esperando... Esperas abrir... Como é que eu tenho de perguntar isto? Esperas abrir em breve? Uma pergunta. E a seguinte, como é que tu achas que vai ser essa abertura? Eu tenho falado com algumas pessoas que me falam muito em confiança, da parte do público, como é que tu achas que vai ser isso? Essa é precisamente aquela coisa que eu quero fazer com o stream. Eu quero que as pessoas vejam a filmagem, as pessoas a entrar, o que é que nós vamos fazer, os protocolos de segurança, quero que vejam como é que as pessoas se vão distribuir no local, porque é isso, quando nós abrirmos, é isso que vai ser feito, com a diferença que depois temos a capacidade de utilizar uma parte da plateia. Mas, fatal como o destino, quando reabrirmos, vai ser com limitação. E é isso que nós estamos a ver, até ao final deste mês, a ver se estes surtos não estragam tudo, estes novos, novos, entre aspas, que estão a acontecer, a ver se não estragam tudo, a ver se conseguimos de alguma maneira ter uma lutação que faça sentido. Mas isso depois faz parte daquela engenharia que eu estou aqui a magicar, mas que ainda é segredo, para depois a reapertura. Mas a parte da confiança é exatamente essa. É uma das grandes razões para que nós queremos fazer o RCA Fest. Há engenhariação e para as pessoas verem o que nós estamos a fazer e como é que nós estamos a fazer. Boa. Ok? Não há nada, nunca houve nada que nos interessasse mais que não fosse o bem-estar das pessoas. não foi só o não fumar lá dentro, sempre foi procurar ter na altura, sempre foi os preços acessíveis, um nível de higiene acima do expectável, um protocolo de segurança e entrada que não fosse demasiado invasivo e que desse segurança às pessoas para ir ao RCA Club, para não haver chatices, às pessoas acatarem o que nós dizemos. isso dá uma maneira sempre preouvo, ou seja, não será aqueles episódios, pequenos episódios de algumas ovelhas negras que depois serão sempre encaminhadas para fora e foram, mas a história do RCA Club é feita disso mesmo e nós queremos mostrar às pessoas que ela continua mesmo nesta altura e que a preocupação com essas pessoas é a nossa prioridade. portanto, vamos ter que abrir, faz parte, não temos como não abrir, assim como seja permitido, com todos os protocolos de segurança e as pessoas vão ter que confiar em nós. Se não confiarem, vejam as imagens, adiram precisamente ao RCA Fest e vejam como é que nós estamos a trabalhar lá. É isso. É isso. Olha, Sérgio, muito obrigada por ter estado aqui. Eu tenho saudades de lá ir porque vou deixar aqui o meu testemunho. é uma casa onde nos sentimos muitíssimo bem. Obrigada. É verdade, um ambiente descontraído. Pronto, mesmo com a sala cheia, com certos mais pesados, menos pesados, toda a gente se dá lindamente, o ambiente é impecável, é incrível e não há como não gostar de lá ir. Mesmo, mesmo. Aqui já temos muitas saudades. Vamos fazer por isso. Vamos fazer por isso. Olha, Sérgio, gostei muito de falar contigo. Eu também. E toda a sorte do mundo. Obrigado pela oportunidade. Ah, todas. Conta sempre connosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Sérgio.